Uh, Luísa Ketlin, delicada Diz que me ama, quer perdão Suas palavras são vazias Suas atitudes não me iludam Manda mensagem, diz que mudou Garoto, você não me engana Esse tempo já passou Então me deixe ir Você se acostumou com a situação Brincar comigo não Agora eu sou mais eu Você diz que me ama, mas não é verdade Tu ama brincar Brincar de amar Você não vai mais me enganar Não vai mais me enganar Isso foi bom pra eu crescer Amadurecer e te esquecer Eu já tanquei o meu coração Agora não tem jeito não É delicada Diz que me ama, quer perdão Suas palavras são vazias Suas atitudes não me iludam Manda mensagem, diz que mudou Garoto, você não me engana Esse tempo já passou Então me deixe ir Você se acostumou com a situação Brincar comigo não Agora eu sou mais eu Você diz que me ama, quer perdão Você diz que me ama, mas não é verdade Tu ama brincar Brincar de amar Você não vai mais me enganar Brincar de amar Você não vai mais me enganar Não vai mais me enganar Isso foi bom pra eu crescer Amadurecer e te esquecer Eu já tanquei o meu coração Agora não, agora não tem jeito não Agora não tem jeito não E me ama, mas não é verdade Tu ama brincar Brincar de amar Você não vai mais me enganar Não vai mais me enganar